Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu descasco o meu alho, ó, tá valhinha aqui, eu dou uma facada aqui e aqui, ó, eu puxo e sai praticamente inteiro, ó, viu? Vou fazer de novo. Os grandes que geralmente saem mais inteiro, tá? Ó, parte aqui, já puxa ali, ó, já ficou a metade só. Vem aqui, ó, viu? Saiu inteirinho. Ó, viu? Aí aqui só tira a partezinha que tá estragada, né, que o alho tá pela hora da morte, não pode desperdiçar. Então, eu vou exprimir meu alhinho dentro da minha cenoura que já está lavada, raspada e picadinha, né? Gente, ignora a sombra aí, porque no vídeo, porque eu tô gravando de noite, pouca iluminação. Prontinho. Vou arrastar aqui, né? Vou tirar ali de dentro. Tirar aqui de dentro que sobrar, porque o alho tá caríssimo, não vou não desperdiçar nada. Eu vou jogar aqui um pouquinho de óleo de cozinha e vou fritar esse alho e essa cenoura. Então, agora eu vou refogar esse alho com essa cenoura e mostrar pra vocês como eu faço o meu arroz simples, ficar um rio um arroz bem gostoso e bem nutritivo aí para os criançados. Cenourinha refogada com alho, que delícia! Adicione o sal da sua preferência, duas xícaras gigantes de arroz, porque eu já vou fazer pra hoje e pra amanhã. Vou dar então aí aquela mexidinha básica, pra refogar esse arroz aí com essa cenoura e com esse alho. Quanto mais alho você for, mais gostoso fica. Acrescente duas xícaras de água pra cada uma de arroz. A medida que eu trouxe da minha casa, a medida que minha mãe me ensinou. Então, eu botei o mesmo copo aqui, copo grande de arroz, eu botei duas de água pra cada uma de arroz. Então, essa é a minha medida, se você é acostumada a fazer a olho, você também pode fazer. E agora, então, eu botei aí cozinhando meu arrozinho com meu alhinho e com a minha cenoura. E é só esperar cozinhar. Ficou assim, então, o nosso arrozinho com cenoura. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei pra mim. E se inscreve no canal. E vamos comer arroz com cenoura!